Quando eu cheguei aqui em São Paulo Deu uma novinha em cima de mim e falou assim pra mim G3, você é gostosinho Tô doidinha pra sair contigo Mas quando eu olhei na carapuça da danada Ela parecia ter um capeta chupando limão Aí eu peguei e falei pra ela Garota, você só tá me inspirando em fazer uma música nova Ela pegou e perguntou pra mim assim Qual? Aí eu peguei e mandei pra ela Cocota feia pra caralho Vou bater punheta mas não vou quebrar teu galho Cocota feia pra caralho Vou bater punheta mas não vou quebrar teu galho Cocota feia pra caralho Vou bater punheta mas não vou quebrar teu galho Pra poder me proteger Peguei a planta comigo ninguém pode Cocota, tá me confundindo Tá pensando que eu sou São Jorge? Nosso bonde é bolado Então presta atenção Cocota, tu sai saindo São Jorge que gosta de dragão Cocota feia pra caralho Cocota feia pra caralho Vou bater punheta mas não vou quebrar teu galho Cocota feia pra caralho Vou bater punheta mas não vou quebrar teu galho Bota, bota, é pra caralho, pra ser bonita mas não do que pra ter o gás Quando eu cheguei aqui em São Paulo Deu uma novinha em cima de mim e falou assim pra mim G3, você é gostosinho, tô doidinha pra sair contigo Mas quando eu olhei na carapulsa da danada Ela parecia ter um capeta chupando limão Aí eu peguei e falei pra ela, garota Você só tá me inspirando em fazer uma música nova Ela pegou e perguntou pra mim assim, qual? Aí eu peguei e mandei pra ela Cocota feia pra caralho Vou bater punheta mas não vou quebrar teu galho Cocota, feia pra caralho Vou bater punheta mas não vou quebrar teu galho Cocota, feia pra caralho Vou bater punheta mas não vou quebrar teu galho Pra poder me proteger Peguei a planta comigo, ninguém pode Cocota, tu tá me confundindo Tá pensando que eu sou São Jorge? Nosso bonde é bolado Então presta atenção Cocota, tu sai saindo Sou São Jorge que gosta de dragão Cocota, feia pra caralho Vou bater punheta mas não vou quebrar teu galho Cocota, feia pra caralho Vou bater punheta mas não vou quebrar teu galho Cocota, feia pra caralho Vou bater punheta mas não vou quebrar teu galho Bando de maconheiro filha da puta, eles me derrubaram aqui oh! Bando de maconheiro filha da puta, eles me derrubaram aqui oh!